E aí galera maneiro, estamos aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos ali na chácara de um colega nosso, jogar pentebol, ali na chácara 4R aí, aqui em Dourados mesmo. Agora é sete e meia da manhã e nós estamos a caminho de lá. Eu vou pegar ali a amiga nossa que quer ir e a Aninha está aqui. Mal humorada porque está com fome, né? Mulher quando está com fome você já sabe, né? Meu Deus do céu, a outra já vem ali comendo também isso, é mal de mulher. Ô Mário, não tem uma padaria aqui perto não? Tem ali em cima, vocês passaram. Mas já está comendo já. Frutinha fitness. Olha a outra aqui. A brava que está com fome. Ah, é um janteio, ué. Do lado da escola, Aninha. O Rafael fica se achando aí que não está com fome nem nada. Vai passar mal no jantão, onde vai ficar fazendo esse fome? Aqui é macho. Ah, é, só tomo. Toda vez que passa mal porque não tome. Vamos ali procurar uma coisa pra comer. Vai divulgar a padaria também. Já muda a cara, né? O que é que um salgado não faz? Cara, estamos chegando aqui, ó. A galera já está esperando aqui. E aí, achei que era um salgado também. Ô Rodrigo, o que você tem aí pra declarar aí? Vai levar muitas boladas? Cara, eu vou falar que o pai vai ganhar hoje, entendeu? Eu e meu dinossauro aqui, ó. Então chegamos aqui, galera, ó. Quem não quiser ir, aqui está o contato dos caras aqui, ó. Já vi uma vez aqui, é bem filé mesmo. Aí, ó, só entrar em contato aí, ó. O nome do cara aí é Danilo, entendeu? Vou deixar o link da fanpage deles aí na descrição do vídeo aí. Se vocês quiserem entrar em contato aí, é só entrar aí na descrição e entrar no link aí, beleza? Lá tem os números, endereço, tudinho. Muitas boladas, bode? Hã? Não, hoje eu vou enregaçar, né? Porque tem a roupa do meu irmão, né? Tá, coloca aí, bode. Deixar aqui mesmo. Você não vai jogar, não? Não, não, nada. Porque é de bolsa, hein, travinha. Por quê, Mayra? Ah, eu não. Não quer levar bolada, não? Não quer levar bolada, não. Aqui dentro, vai que eu perco. Hã? Vou mais um louro. Ah, o Igor. Aí, bode, achou? É nós, bode. Ô, tava lá do outro lado, lá. Você não sabe. Você deu o senhor com o turno? Você tem que ter um tênis novo pra jogar, bode? Vai, claro, né, bode. Aí, tênis novo. O bode louco aqui, ó. Tá tolando tudo mesmo. Cheio de pinga, bode. Vai passar o cabelo. Vamos falar o gajinho pra não passar mal, né? Toma, bode. Corta lá, bode. Por que você não pegou o boot novo, bode? Melhor não, né? Me comprei um tênis novo pra jogar, ó. Pegou o tênis na linha. Na linha. Pegou o teu dedo. É, Robert. Tinha, ó. Ah, tênis novinho. Meu pé já tá 3 quilos já de barro. Vamos ver, Robert. O trator que tá segurando um monte de barro. Eu vou correr lá dentro, ó. Olha. O bode ano, meu irmão. Oi? Oi aí? E aí, bode? E aí, bode. E aí, bode? Beleza? Fala, bloqueirão. E aí? E aí, filho? Pra quem não conhece aqui, que é o Danilo. Beleza? O proprietário daqui. Entra aí na descrição aí, que eu vou deixar o link aí. E aí, pra vocês entrarem na fanpage dele. Vente mal dourado. Beleza? É nóis. Olha aí os armamentos dos caras aqui, ó. Grande, né, Robert? É. Todo mundo faz sucesso aí, galera. M16, MP5, MP4. M4. Vai falando aí, que eu não quero. M16, MP4, MP5. Essa aqui é outra M16. Essa aqui são as réplicas, né? Essa aqui são as marcadoras menores. Tico com 98 renda. O pessoal usa mais essa, na verdade, né? Mais leve que precisa. Aí, qual que é? Essa aqui é tipo metralhadora? Isso. Se apertou, ele vai uma para a outra, não? Não, todas são intermitentes, né? Tira é tiro. A gente não coloca muito metralhadora, que o pessoal vai tudo a bola. O pessoal não vai consumir, não. Mas se pedir, é desse papo, a gente não te ajuda também. Aí, galera, você viu aí? Se vocês quiserem vir aí, é só entrar na fanpage deles aí, que estava na descrição do vídeo e lá tem o seu número todo, né? Tem, tem meu número, contato, whatsapp, facebook. Entra lá, marca o jogo com a gente. Agora fica aí um pouquinho do nosso jogo aí, beleza. Fechou. Meu Deus, só peguei iniciante aqui. Aqui é o primeiro naval, rapaz. Aqui é o sniper americano, tá ligado? Clusa? É? Meu, vou deixar esses bracinhos aí tudo vermelho. Vou estar doido de sumô. Olha a outra aqui. Olha, já é que eu. Uma coleirinha pra você que gosta de pôr no cachorrinho. Cachorrinho, bote. Tá filmando aí, bote, caralho. Tá contando o segundo? Não dá pra ver, a bagulha tá na frente, bote. Tá, tá, bote, agora eu consigo ver. Um, rapaz, eu quero que o mais pesado aí que tiver aí, melhor. Não pode mirar na GoPro, hein? Vamos lá, então, pessoal de azul. Pode dar com o Robert, vermelho, vem comigo. Azul, tá na segunda. Tá. Vou atrás de três bote. Vai, Luane, carinho! Uhul! Eu tô com a minha, hein? Aê, galerinha, nós estamos com o melhor time aqui, a solos. A solos, bote. A solos, bote. Vem, bote, as mulheres fazem o corpo do meio, hein? As mulheres fazem o lateral. Eu vou por baixo. Eu vou por baixo aqui, ó. Aí se ficar feio com lado, o pessoal vai ficar aqui. Começou? Você vai por onde, bote? Por aqui, Rafael. Tchau, 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 tchau. Tá aí, bote? Tá tirando em mim. Tá aí, bote? Tá tirando em mim. Pô, essa aqui foi a tinta que estourou no tambor, hein? Pô, essa aqui foi a tinta que estourou no tambor, hein? Caralho, passou tudo, ta porra. Puta porra. Calma, doido Calma, doido Tropecei, tapou Tapou, eu passo raspando na cabeça Tem um aí perto de você, mano Cuida aí, cuida aí Ô caralho, é aí, TTC, mano Dá cobertura, porra Ô, dá cobertura aí, porra Viado, acertou minha mão, filha da mãe Tô, vou aval Tô, vou aval Caralho Caralho Olha essa aqui, bode louco Essa é bombina Olha a máscara Nossa Passou no vão ali Passou no vão ali Não podia nem ter saído Mas nós, você me acertou a cabeça A vítima, ele me acertou Tá saindo grana ainda, nossa Acertou ele Vai galera, jogamos aqui já Como vocês viram aí no vídeo Lugar top mesmo, hein Vocês podem vir aqui, ó, se quiser fazer uma propaganda aí Só chegar, pessoal, esse mês a gente tá com promoção aí De 35 horas nessa bolinha Marcar um jogo aí, no mínimo 16 pessoas Falar com a gente na página lá e boa Bora pro jogo Beleza? Só entrar aí na descrição do vídeo aí Tem um link aí, vocês pegam o contato dele, beleza? Fala que veio pelo canal aí Que ele vai dar um descontinho Beleza? Deixou? Falou, é nóis Mário Fabiola Muitas boladas? pode Vou dar um tapa aqui Será que as monelhas da solana Será que o fuso de um pneu careca vai sair? Ó lá, vamos ficar aqui Ô viado! Ô viado, você comeu barro? Não, não errou não. Ô viado, ô velho. Esse aqui é melhor, esse aqui é mais difícil. Falou, bode. Isso aí galera, vamos finalizando o vídeo aqui. Se vocês curtiu aí, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos aí. E nós estamos juntos. Até o próximo vídeo aí galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho